E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser que mais um vídeo de GTA V online é mais um skill test. Dessa vez é mais uma corrida feita por um asiático, por isso que não tem nome. E quem tá jogando aqui comigo é o Quinhones. E se você gostar desse vídeo e quiser ajudar, deixa aquele like, demorou? Então é nóis e bora pro vídeo! Nossa, ô, eu tô bonitão, véi. De novo, cara, ô. Os caras bonitão. Onde você tá bonitão, Quinhones? Ô, capracetinha do exército ainda, ó. Você tá tipo um zumbi nazista. Que isso, né? Um nazista negro, que isso. Tipo um zumbi, sei lá. Eu só consigo enxergar da Michonne mesmo. Um ladrãozinho, um ladrãozinho. Assim, ó. Eu passo eles agora, ó. Ih, você não manja não, Quinhones. Ih, ó lá, véi. O cara é o Speed. Sou eu? Rapaz. É, eu vi que é o C... Ih, rapaz, tem uma rampa aqui. Ah, agora sim, corrida de verdade. Não! Nossa, já me ferrei aqui. Ixi, já é todo mundo. Foi, foi inferno, cara. Caraca, velho. Ô, para de ir pra trás. O cara ali sozinho pra trás ali, mano. Ai, ai, não bate nem nada. Pra começar bem. Ah, não subi. Ah, eu quase subi, cara. Esse bagulho tinha que ser fantasma, arrua. Era fantasma. Ah, é, véi. Você nem desanima assim. Valeu, Quinhones! Caraca, valeu, Quinhones. Muito obrigado, velho. Pô, velho, eu ia fazer o bagulho, velho. Ah, não fui. Subi, subi. Caraca. Ai, droga. Eu me ferrei aqui também. Como é que tu passa daqui, velho? Vai. Vai, você vai ver aqui o que tu falou. Ah, mano. O que foi, Quinhones? Eu não consigo passar da primeira rampa, velho. Só você passou, na verdade, porque eu ajudei ainda. Muito obrigado. Sou muito obrigado pela sua ajuda. Olha, cheio das pedras aqui na praia, fi. Tô ajudando os caras a subir e eles me derrubam, velho. Para de gravar. Não quer gravar agora, não. Essa parte aqui é muito feia pra fazer thumbnail. Velho. Tô travando demais. Eu vou ter que reiniciar esse jogo depois, fi. Isso é louco. Só por Deus, Ibo. Ah, mano. Tá chorando aí já, Quinhones? Ah, velho. Essas corridas de bicicleta aqui é tudo do capiroto. Caraca. Nossa, como é que eu vou subir ali, fi? Isso é louco. Você subiu essa daqui fazendo... Empinando ou pulando com o pneu da frente? Pulando com o pneu da frente, velho. Ah, então é isso. Ah, acho que eu já aprendi a subir aqui. O negócio ia sair retinho. Nossa. Não aprendi, não. Tem que ser tipo aquele que a gente não conseguiu fazer. Tipo esse. Vai, fiote. Ah lá, mano. Ele não cai certinho na rampa, não. Ele tá torto. O glitch do pneu da frente. Droga. Agora vai, agora vai. Ah, moleque. Foi, 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 foi. Opa, cuidado aqui. Com calma. Ah, não. Mentira, mentira, mano. Eu não vou conseguir passar daqui, cara. Tô vendo isso aqui já. Ninguém conseguiu passar daqui, só você, cara. Porque eu ajudei ainda. Ah. Pula. Ah, peguei. Nossa, que cagada, velho. Você é louco, bicho. Ué. Vamos, 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 vamos. E agora aqui? Nossa, não. Caraca, velho. Essa fase aqui é mó troll, velho. Deve ser mesmo. Nossa, meu botão agarrando aqui, velho. Controle. Botão do controle, hein. Eu vou pensar besteira aí já. Quase. Isso não é nem nada. Tipo assim, pela falta do thumbnail, a gente tem que passar num lugar fino. Ih, tem que fazer... Nossa, o wall climb aqui, velho. Wall climb, na verdade. Ó, peguei. Wall climb é quando você tem que ir dando uns pulinhos na parede, tipo, escalando. Putz, cara. Muita gente conhece como Assassin's Creed. Isso é wall climb. Wall climb. Wall climb, não. Wall climb. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, louco, tem a camerazinha no pulinho aqui. Que maneiro, filho. Sai, sai, sai. Não, não tem a câmera de novo aqui, não. Mano, é interessante. Tô na metade do negócio aqui ainda, hein. Eu também. Tô na metade do primeiro checkpoint. Ah, que foi ser engraçado. Onde é que eu tô? Ah, não, cara. Ah, não, cara. Agora... Que isso? Eu te mato os assistindo. Ai, caramba, velho. Meu cara tem igual um... Como é que chama? Aqueles bonecos de pano. Ó, cara, esse me atrapalha, cara. Não é assim. Vai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Nossa senhora, o wall climb aqui de novo, ó. Eita, pô. Que isso, filho. Sobe por Deus, irmão. Ih, olha lá. Tô subindo um morrão aqui. O morro da vossa avelina. Fazer mais um wall climb aqui, não. Até poderia, né? Mas não preciso. Ih, tô vendo o final já. Eu acho que é ali, ó. Rapaz do céu, mano. É quantas voltas? E esse pulo aqui? Não é de volta não, rapaz. É ponto a ponto. Ferrou, velho. Tem que fazer o glitch aqui pra voar? Ah. Não. Caraca, caiu perfeito aqui na parada, mano. Has anyone succeeded? Mandar aqui pra ele. Yes. Cara, esse aqui é muito sinistro, Quindim. Aqui onde eu tô agora, velho. Eu não consegui passar do primeiro checkpoint, velho. Primeiro não, mentira. É o quinto. Não, eu também não, é. Você tá querendo fazer... Puts, tô gravando aqui, velho. Não faço também meio com isso aqui, não. Ah, devia, porque se eu faço também meio e tá bem zoado. Sério mesmo. Estou sendo sincero. Ah, velho. Peguei! Caraca. Nossa senhora, velho. O que que vocês estão falando ali? Ah, vamo lá. Vamo lá. Tô indo... Ai! Não! Opa, beleza. Não, fiote! Ah, mulher. Consegui passar. Eu ajudei o cara de novo, velho. Mais um passou pra sua ajuda? Não, acho que ele caiu de lá de cima e empurrou ele certinho, cara. Ah, eu... Eu tô aqui na frente no final, cara. Ah, essa parte aqui é mó de boa. Tava mó achando que ia ser mó difícil. Eu tô mó perdendo tempo respondendo... Ai, caramba. Ai, eita. Peraí, peraí. Acho que alguém me ferreu. Alguém me ferrei. Ai! O cara foi pra água sozinho aqui. Ah, mano. Esse buraco aqui atrapalha. Tô respondendo os caras. Eu tô perdendo tempo aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, cara. Eu achei que podia ir reto aqui. E eu que agora tô agarrado no final. Tipo, o maior ridículo da parada aqui, velho. Vai, 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 pega. Pega de novo. Boa. Ah, moleque. Peguei. Peguei, peguei. Restado não. Isso. Muito bom. Nossa, tem um rampão ali ainda. Caraca, Quinhones. Aqui na frente é meio difícil, hein. É meio? É porque tem que dar o... O glitch aqui, ó. Ai. Ah, quase. Desgraça. Ah, mano. Alguém pensa que passou e você fala... Ah, passou. Aí o cara vai e erra. Você tá ligado ali, né? Eu fiquei em cima do bagulho. Ah, que isso? Buguei, mano. Eu fiquei em cima do bagulho e caí, velho. Ah, aqui, ó. Você não viu o que aconteceu aqui agora, velho. Muito obrigado, jogo. Me ferrar bonito ali. Ah, velho. Ah, ferrou. Não, não tem como. Tem que dar a volta na botinha aqui mesmo. Ah lá, velho. Não, já era. O meu cara, ele bugou uma rampa aqui na água e ela ficou de lado. Eu tenho que partir pro lado negro da força, né? Porque o jogo fez o favor de bugar a rampa ali pra mim. Lado negro da força? É. Você vai roubar? É isso mesmo. Lado Quinhones da força. Você vai roubar? É, eu não joguei. Porque eu fiz... Tá ligado aquela rampa verde que fica na água? Tô ligado. Então, eu pulei na última. Aí o que aconteceu? Ai, peraí. O... O jogo bugou. Me jogou longe. Foi de uma catapulta, tá ligado? Me jogou muito longe. Aí quando eu fui voltar ali pra ela agora, o que aconteceu? Ela tá torta. Tá pro lado. Putz, aí ferrou. Aí ferrou geral. Ferrou o Brasil. Pega boa, moleque. Caraca, velho. Ô, louco. Olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, gente. Caraca, mano. Eu não acredito que eu subi em cima do bagulho e não pegar o checkpoint. É, porque subir embaixo é meio difícil, mas eu também... Eu acredito que você perdeu o checkpoint. Eu acho bem feito. Porque você adora rogar umas praguinhas pros outros. Caraca, mano. Que triste isso. Agora você tá sentindo todo o sentimento que nós, meros seres humanos, sentimos. Caraca. Não. Ah, mentira, velho. Isso aqui não tem como pegar, não. Vamos lá, Kim Jin, não desiste. Você tá no começo ainda aí? É, cara. Todo mundo tá aí ainda? Aham. Caraca, velho. Só eu passei cagado. Graças ao meu grande amigo, Kim Yones. Game show. Porra, mano. Peguei! Ai, moleque. Ah, não teve força. Não teve força, cara. Que mentira. Ah lá, o cara passou, velho. Ih, rapaz. Agora tem que tomar cuidado aqui. Eu acho que eu ajudei ele de novo. O Kim Yones tá generoso hoje, ajudando todo mundo. Tô, velho. Eu morro na brada, se ela sobe em cima de mim e passa o checkpoint. Ai, velho. Aqui ferrou. Ai, meu Deus. Boa, cara. Olha o device passou ali. Ah, mano. Eu tô indo torto. Tem que ir mais retinho. Pega, pega, pelo amor. Peguei! Ah, moleque. Caraca. Custei. Deixa eu mandar um bobo pro cara aqui. Caramba, mano. Você é louco? Eu tô aqui. Tá, tava bem aflito aqui, velho. Na moral. Porra, mano. Ai, não. Não. Não, 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 não. Caraca, velho. Caraca, digo eu, velho. O que foi, Quindim? Você é estressado aí, cara? Foi tão legal dessa aqui. Ô, super. Nossa, de bicicleta, né? De super, não. Nossa. Ah, Quindim. Cudei meu microfone aqui, velho. Peguei checkpoint aqui, velho. Olha só que doido. Nossa, agora é o final. Ih, rapaz. Ah, velho. Diz os likes. Estou vendo o NC, quinhones de fuga. Rapaz do céu. Ele sabe isso aqui? Ah, mentira. Caraca, mentira. O que ele faz isso aqui? Só ficou eu e o file BR. Ah, peraí, eu peguei já? Tem que fazer aqui, velho. Ah, acho que eu já sei. Fica apertando de pular. Não. Fica freio que pula. Segura de pular. E o X. No caso é o A, né? Ah, mano. Ele tá morrendo no final aqui da parada. Agora eu vou passar também. Vou gravar e fazer uma thumb nesse final aqui. Ah, não. Tô triste. Coitado, cara. Ai, foi. 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 Fala. Fala que foi. Não. Não. Peguei. Ah, moleque. Caraca, que desespero, velho. Nossa senhora, mano. Que desespero, Quinhones. Eu tava caindo já chorando aqui porque eu não ia pegar o checkpoint. Tô aí firme para o meu berrante tocar. Eu tive o prazer de terminar essa corrida aqui. A felicidade porque eu não tava aguentando mais, na moral. Aquele final ali. Eu tive 19 minutos pra passar, cara. Que isso. Vamos ver quanto eu vou ganhar de dinheiro. Ah, só 11 mil, na moral. Eu demorei 18 minutos pra pegar o checkpoint, velho. 2.920 de IRP. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.